Boa essa, hein? Não demos chance pro cidadão aí. Caramba, estou sendo destroçado aqui. Caramba, hein? Nossa, eu errei mate aqui já. Vamos pra próxima. Pinguim chegou também nessa parada. É bom que chegam os caras mais fortes, não precisa ficar jogando com esses brothers toda hora, né? Ganhamos, vitória boa, sobrou um tempinho até, estamos em 32º, pegamos o Narod de novo. Sempre com as linhas truqueiras, eu estou pendurando tudo aqui, né? Sofrendo aqui, hein? O Narod deuski, meu Deus. Nossa Senhora, veio um duplo aqui que ele não riu. Não é possível jogar com ele, né? Agora consegui criar um bloqueio. Mas aquela ele vai sacrificar, né? Não? Olha o tempo, nossa. Absurdo o tempo. Ah, tem uns 5 segundos, nossa. Sabe por que eu estou jogando essa partida? Com 3 segundos no relógio, né? É pra sexto, tá certo isso? Não, tá errado, né? Ah, eu peguei a quarta vez que eu jogo com ele, né? No, da sexto, na sexto. Não se prenderí um paço. Não se torneiam a passo, deu certo o segundo joue idea. Nada unemployed. Nada, né? � wenns os legais. Gente quêns tais que eu desumos que nós queríamos apresentar, né? Tais que você conecta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ai, que tiltante jogar com ele, né? Tchau, tchau. 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 O som tá bonito aqui já O Danielzinho tá Fazendo nada com nada aqui Nossa, pendurei em G6 Ele não deixa passar, né O Danielzinho é cruel O Danielzinho pendura também Acho O Danielzinho pendura também Pensa a posição ainda Eu tô meio empacotado aqui, né Esse que é o grande problema Não vejo como é que ele vai me dar mate ainda Ele veio 2G7, não acredito Caraca, ele não viu o 2G7 Que isso Agora bloqueia aqui pra sempre, né E aí Tchau. É rápido. O que não, Danielzinho? Acho que já deu, né? A cota de vitórias dele tá bom já por hoje, né? O que não, meu filho? Não quero nem que ele abandone aqui. Olha só que posição bonita, meu Deus do céu. Que isso? Que isso? Posição bonita. O Danielzinho deve estar nervoso, hein? Deve estar nervoso, Danielzinho. Jogar roque. Tomou. Assim que joga, não é isso? Jogar rei aqui. 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 Não quer me dar mate aqui? Já não, né? Então, com calma, né? Agora, aliviei bastante a iniciativa dele. Que geralmente é o ponto forte do jogo dele. Tô pegando alguma coisa agora. Tô pegando D6 ou E6. É, exatamente. Tô pegando um bispo ou outro. Aqui. Agora. Caraca, como ele é rápido. Desgraça. C5 ele vai jogar agora, né? Voltamos. G3. G2. G3. Caramba. Ah, é mate, uau Caramba, belo ataque, hein Mate Monstro Tô em décimo segundo já Vou te falar um negócio, meu emparceramento Tá pedreiragem, tá pedreirice também, né É, joguei com o cavalo errado ali, né Não é assim que joga G4 não tem como jogar Ah, ele quer jogar assim, tá bom Esse sacrifício que ele tá armando aí é fuleira Total, né Totalmente fuleira Agora melhorou um pouco a força do sacrifício Vai jogar bispagar 6? Não, né Podre bispagar 6, né Bem, opa, ganhamos qualidade ali já Confusa a posição Mas ganhamos KLT Vai sacrificar agora? Agora ou nunca Não Não foi É que agora abriu bem pra mim o jogo, né Pras minhas torres Ele tem vários segundos a mais no relógio Vamos, Pinho Cavalo B3, ele vai bloquear ali Vamos pegar essa casinha aqui Vamos dar essa bloqueada aqui Tomamos ali, tomamos ali Ele quer jogar ali Tem isso aqui ainda Trazer o rei pra G8 Trazer a dama pra C7 Vamos tentar agora Capitalizar essa vantagem que criamos ao longo da vida Fica no ruim pra ele aqui Segureza ele de segurar esse ataque agora Opa Opa Aí eu vou ganhar, meu filho Você pode fazer o que você quiser Eu sei que você é bom Você é rápido Mas assim Essa não vai dar pra você Mas não vai dar nem Passar nem perto, amigão Nem perto Nem perto, Danielzinho Nem perto Terceira que a gente ganha dele hoje, né Ele ganhou uma, né No meio do caminho Ganhei duas Ele ganhou uma Nem perto Nem perto Também Ganhou uma recognise Mulirsin Bach